Poder e Política, com Alexandre Garcia O mundo inteiro, menos a China, se mobilizando para o coronavírus. Para se defender do coronavírus, agora já com o know-how da China. A China está fornecendo o know-how para a Itália. A China já resolveu, os casos estão diminuindo, a economia chinesa já voltou a trabalhar, aliás, com grandes vantagens, porque a China está comprando tudo mais barato, inclusive empresas ocidentais. A França, a Alemanha e os Estados Unidos adotando medidas restritivas para impedir a expansão desse coronavírus, que é muito contagioso, embora seja mais fraco que o vírus das gripes. A Itália lá, apavorada. O problema é que o número de UTIs não é suficiente para atender as pessoas mais debilitadas, são os mais velhos e são aqueles que têm outras doenças, principalmente pulmonares ou virais, que são mais atingidos. Aqui no Brasil, só se fala nisso. Não é bom a gente lembrar que os especialistas estão pedindo calma, porque o pânico e, principalmente, o medo do desconhecido enfraquecem as defesas. E o organismo da gente é que se defende de vírus. Quando a gente está com as defesas enfraquecidas, o vírus se dá bem. Senão, o vírus entra, faz lá um barulhinho e morre, e vai embora. Nós somos um país tropical, isso vai nos ajudar, mas vamos ter as consequências econômicas. Vocês estão lembrados da greve dos caminhoneiros? Durou 11 dias e olha o que deixou. O Brasil estava voltando a crescer, acabou, interrompeu. Estava voltando a recuperar emprego, acabou, interrompeu. As exportações despencaram. A inflação foi a mais alta no mês seguinte, a mais alta dos últimos 20 anos, no mês de junho de 2018. Então, há consequências, sim. Vejam só, a indústria do turismo, coitada, essa está sendo atingida, sim. São milhões de empregos no mundo inteiro que vão ser atingidos. Companhias aéreas, empresas de turismo, hotéis, cruzeiros, como se não bastasse casos de cruzeiro com coronavírus dentro, ainda tem que ficar de quarentena dentro do camarote do navio. Aqui no Brasil, os bancos já anunciaram que podem renegociar em setores que estão sofrendo mais, renegociar vencimentos. O Congresso disse que vai continuar trabalhando, mas já avisou que vai ser um trabalho à distância, então não vai ter votação, e votação é necessária. Tribunais estão transferindo para o fim do mês, para junho, audiências. O Tribunal do Trabalho disse que vai trabalhar, mas se tiver alguém com sintomas, vai ser retirado, e que só devem vir as partes, então está havendo muita restrição. Agora, quem está se dando bem são os fabricantes de álcool gel. Tem um aí que já multiplicou por 50 a sua produção. Produz 120 mil frascos por mês, vai produzir 6 milhões de frascos por mês. Está dando emprego e está trabalhando 24 horas. Só que não é preciso. Basta lavar as mãos com água e sabão. Assim como as máscaras, que custavam alguns centavos e já foram multiplicadas por 5, 10 no seu preço. E também os especialistas dizem, olha, ficar com a máscara sem necessidade pode ser até desvantagem. Pode fixar o vírus na máscara. Aliás, falando em fixar o álcool, também fixa e resseca a pele, tira as defesas da pele. Enfim, o presidente Bolsonaro hoje vai fazer um novo teste. Ele já fez um primeiro teste, vai fazer outro, porque tinha muita gente na equipe dele que deu o teste positivo. Ele deu negativo. A primeira-dama teve negativo também, mas deu positivo no embaixador do Brasil em Washington, deu no secretário de imprensa do presidente, deu negativo no pessoal ingente do Itamaraty que estava aqui, mas deu positivo no comissário de bordo do avião dele, chamado Taifeiro, então vai fazer novo exame. Agora, infelizmente, a gente vai ter essa propaganda de um vírus que tem a boa intenção de fazer com que as pessoas tomem cuidados. Parece um exagero, porque vai dar efeitos econômicos muito negativos. Exagero porque é um vírus que não tem a mesma virulência de uma gripe ou de um sarampo, mas é muito contagiosa. Aí a pessoa começa a apresentar sintomas e já é tratada com preconceito, apartheid. Esse é o problema. De Brasília, Alexandre Garcia.